Música Nessa semana nós lemos a Parashah Vayeshev. A Parashah vai falar bastante sobre Yosef. Yosef teve uma vida difícil, uma vida de altos e baixos. Yosef é vendido pelos próprios irmãos como escravo. Ele é levado para o Egito. No Egito ele é vendido por um homem chamado Potifar, que é, na verdade, uma pessoa importante na casa do faraó, o chefe dos açougueiros. E ele começa a ter sucesso na casa do Potifar. Ele começa a crescer. O Potifar confia tanto no Yosef, entrega toda a casa, todas as chaves dos cofres, tudo na mão do Yosef. E, de repente, o Yosef, que era um homem muito bonito, ele começa a chamar a atenção da esposa do Potifar. E ela começa, dia após dia, tentar seduzir ele. Olha, vem ficar comigo. Eu vou te dar um mundo de coisas. E ele consegue se segurar, dia após dia, ele se recusa. Ele falou, de jeito nenhum, eu vou ser fiel a Deus, eu vou ser fiel ao seu marido. Ele me entregou tudo nas minhas mãos. A única coisa, ele me pediu para respeitar a esposa dele. Eu não posso fazer uma coisa dessa. E ela tentava de tudo e usava roupas sensuais e perfumes e tentava o tempo inteiro chamar a atenção do Yosef. E ele, dia após dia, está naquela luta para não cair na tentação. Ele quer viver da maneira correta. Até que um dia, o Yosef, ele chega para trabalhar e a esposa do Potifar está sozinha em casa. Ela tinha planejado tudo. Era um dia de uma festa das idolatrias da época. A família inteira foi para a festa. Ela falou que estava sentindo mal, que ela queria ficar em casa. O Yosef chega e ela está sozinha em casa. E nesse dia, ela está decidida que ela quer ter o Yosef. Então, ela segura ele pelas roupas. Falou, não vá embora, fica aqui comigo. E o Yosef, ele tira o casaco e ele foge. Mais uma vez, ele consegue vencer. Ela era uma mulher extremamente bonita e atraente. Mas o Yosef consegue manter os seus valores. Por que ele deixou o casaco na mão dela? Pode incriminar. Ele sabia, o teste estava tão difícil que se ele ficasse mais um minuto lá, ele podia ser vencido pela má tentação dele, pela má inclinação. Ele não queria. Ele largou o casaco. Eu sei que isso pode me incriminar. E realmente, ele acabou passando 12 anos na prisão, falsamente acusado de ter tentado atacar a esposa do Potifar. E o casaco dele foi usado como prova. Está aqui, ó. Ele tentou fugir. Eu segurei o casaco dele. A gente vê que o Yosef, ele se destacou numa qualidade incrível, que é o autocontrole. A gente sabe que os nossos grandes personagens da Torá, eles têm como se fosse um apelido que marca qual é a característica principal deles. Por exemplo, Avraham, Yitzhak, Yacov, eles são avino. Nosso pai espiritual, nossa herança espiritual está vindo deles. Moshe, rabino, ele é o nosso rabino, que ensina a Torá para todo o povo. O Yosef, como ele é chamado, Yosef Hatzadik. Yosef, o justo, o correto, o tzadik. Só ele foi tzadik na história do povo judeu. Óbvio que ele não foi o único tzadik. Mas o que é um tzadik? A pessoa que tem autocontrole. A pessoa que tem uma tentação na frente dele. Ele consegue se segurar. Ele consegue fazer o que é certo e não o que é mais gostoso, o que é mais fácil, o que me dá mais prazer momentâneo agora. Yosef, ele deixou pra gente de herança esse autocontrole. Isso é uma das características do povo judeu. Não só pela herança do Yosef, mas pelas mitzvot que a gente cumpre. Óbvio que cada mitzvah e mitzvah, ela tem um certo efeito na nossa nexamá, na nossa alma. Mas qual é o ponto em comum de todas as mitzvot? Dá pro ser humano autocontrole. Eu não faço tudo que eu tenho vontade. Eu faço o que Deus tem vontade. Às vezes eu queria muito fazer isso, mas Deus falou pra não fazer. Às vezes eu não queria fazer isso, mas Deus mandou fazer. Eu tô cansado de manhã. Eu quero dormir mais. Mas tem a reza de Chaharit, tem a reza da manhã. Tem que pular da cama que nem um leão. Eu acabei de comer um pedaço de carne deliciosa, casher. E eu abro a geladeira, tem um bolo de doce de leite. Ih, mas tem que esperar seis horas entre a carne e o doce de leite. Como que eu faço? A cada 15 minutos, a pessoa vai na geladeira, fica olhando, fecha. Abre a geladeira, fecha. Vai ter que esperar seis horas pra comer. O que a gente tá ganhando com isso? Autocontrole. Eu não sou um animal que eu faço tudo que eu tenho vontade. Se eu jogar uma comida na frente de um animal, ele vai pular pra pegar de maneira egoísta. É tudo dele. O ser humano é muito mais do que isso. E o que transforma um animal num ser humano é justamente o seu autocontrole. Sadiq, uma pessoa justa, uma pessoa boa, uma pessoa correta, é aquele que tem autocontrole. Tinha até uma propaganda de um grande corredor e esse corredor tava lá correndo e, de repente, ele não consegue fazer uma curva e ele se arrebenta. e o slogan da propaganda era poder sem controle não é nada. Força sem controle não é nada. O autocontrole é o que pode transformar uma pessoa normal num grande tzadik como o Yosef. A gente herdou isso do Yosef e as mitzvot vão ajudando a gente a crescer nessa área. Teve um velhinho na época da Shoah no Holocausto no campo de concentração e, infelizmente, os nazistas não querem só destruir o nosso corpo. Eles querem destruir também a nossa alma. Eles queriam desumanizar os judeus. O que eles faziam? Eles pegavam depois de uma semana que os judeus ganhavam um pedacinho de pão todo dia um pouquinho de uma sopa rala. Eles juntavam mil homens num pátio. Eles colocavam cem cubinhos de margarina e ficavam lá dando risada assistindo as pessoas, infelizmente, se transformando quase em animais. Um pulando em cima do outro. As pessoas se socando, se batendo para pegar um pouquinho de margarina. Mas esse velhinho ele nunca entrava na briga. Ele falava para todo mundo eu vou morrer como um ser humano e não como um animal. Eu não vou viver como um animal. Eu prefiro morrer como um ser humano. Ele nunca entrou para tentar pegar margarina. Mas teve uma vez que ele entrou. Teve uma vez que ele brigou e ele conseguiu pegar um cubinho de margarina. e as pessoas não entenderam por que ele fala tanto para a gente. Por que hoje ele entrou na briga? Mas poucas pessoas perceberam que depois que ele pegou aquele cubinho ele correu lá para o barracão dele. Ele dividiu aquele cubinho de margarina em oito pedacinhos. Ele arrancou alguns fios do pijama dele. Ele tinha conseguido subornar um guarda para pegar uma caixinha de fósforo. Ele riscou o fósforo. Ele acendeu aqueles pavios e ele fez a braha leadlik ner shel hanukkah. Era hanukkah aquele dia. Para ele para comer ele não vai brigar. Ele vai morrer como um ser humano. mas para cumprir mais uma mitzvah para Shem no meio de um campo de concentração. Ele vai lutar. Ele vai brigar para pegar aquele cubinho de margarina. A gente está de novo na época da festa de Hanukkah. A luta dos gregos contra o povo judeu. A luta não terminou. aquela luta que aconteceu na época do nosso segundo templo foi só um round dessa luta do povo judeu contra os gregos. O que o povo judeu representa? O autocontrole. Seja um ser humano mesmo nas condições difíceis. O que os gregos eles representam? Carpe diem. Aproveita o dia. prazeres. Tudo que te der prazer faz. Não, mas é imoral. É ilegal. É feio. Te dá prazer. Faz. Aproveita o dia. Prazeres. Essa é a luta do povo judeu contra os gregos. Olha que incrível. No Lashon Akodesh, na língua sagrada da Torá, o povo judeu também é chamado de Tzion. Se a gente tira o Tzadik, forma Yavan. Yavan são os gregos. Quando tira o Tzadik, quando tira o autocontrole, um judeu vira um grego. O que diferencia a gente dos animais? É o autocontrole. as mitzvot vão ajudando. Eu estou com vontade, mas não é hora de fazer, não é jeito de fazer, não é isso que Deus quer que eu faça. A cada passo que a gente vai crescendo, a cada mitzvah, eu posso ser como aquele velhinho. Eu vou morrer como um ser humano, mas eu não vou viver como um animal. Shabbat Shalom!